No último dia 25 de novembro, o torcedor do Juventus celebrou o aniversário de 15 anos da conquista da Copa Paulista. Foi em 2007 contra o Linense, um jogo épico. Mas hoje nós não vamos falar desse jogo e nem desse campeonato. Isso nós vamos deixar para um outro dia, com mais calma, porque tem muita coisa para falar. Hoje nós vamos ver o que aconteceu com o elenco do Juventus campeão da Copa Paulista de 2007. Amigos do Mato Juventino, começamos a nossa lista com o Godeiro Marcelo. Marcelo Moreira foi ídolo do Juventus na primeira década do século XXI. Ele atuou no Clube da Moca em mais de 100 partidas por três passagens entre 2004 e 2011. Formado nas categorias de base do Palmeiras, numa turma que tinha nada menos que o Veloso, Marcos e o Sérgio. O último clube do Marcelo foi o Arapongas do Paraná em 2012. Atualmente ele reside nos Estados Unidos. O Juventus era montado no 3-5-2. A zaga juventina tinha Renato, um jovem zagueiro que vem emprestado no Corinthians. Depois de jogar no Juventus, ele passou pelo Grêmio Baruiri, Boa Vista de Portugal, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Marília, pelo Pena Fiel também lá da Terrinha, o Joinville Havaí, Flamengo, Vitória, América Mineiro, Bragantino, Macaé Mojimirim, Democrata de Governador de Valadares e Autos do Piauí. Esse, o seu último time em 2019. Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013 e campeão da Série C em 2011 pelo Joinville. O zagueiro Levi jogou por cinco temporadas no Juventus, entre 2005, 2009 e em 2011. E também atuou por São Bento, Patrocinense, Esportiva Gochupé, Nacional Uberaba, Araxá, Formiga e Interporto em 2016, que foi o seu último time. O experiente Almir fechava o trio defensivo do Moleque Travesso. Com a carreira iniciada no Matsubara em 1991, ele passou pela Atlético Paranaense, pelo futebol japonês e pelo Palmeiras, Goiás, América de São José do Rio Preto, Coritiba e Portuguesa, até chegar aos Juventus. Depois de conquistar a Copa Paulista, ele vestiu a camisa do Ituano em 2008, time no qual pendurou as chuteiras. Na lateral direita, o Juventus era servido por Valdir, outro jogador bem rodado daquele time. O Valdir passou pelo Santos, Santo André, Gama, Inter, Português Santista, entre outros times. E depois do Juventus, atuou pelo Brasil de Pelotas, Cianorte, pelo Guarani, Arapungas, Chapecoense e outros clubes do interior do Paraná. O seu último clube foi o Jota Malusselli em 2014. Do lado esquerdo, João Paulo, outro remanescente do elenco juventino campeão da série A2 em 2005. Ele atuou pelo Moleque Travesso até 2008, jogou bastante no Juventus e ele foi o herói da final da Copa Paulista ao marcar, nos acréscimos do segundo tempo, o gol do título. Depois da sua consagração na Moca, João Paulo rodou por muitos clubes, dentre os quais o Guarani, Bragantino, Red Bull, Brasil, Volta Redonda, Capivariano, Ituano, Agua Santa e Sertãozinho. Esse, o seu último clube em 2017. Protegendo a defesa, vinha Glauber, jogador com longa passagem pelo Guarani e também pelo Esporte Recife e Fortaleza. Depois de atuar no Juventus, Glauber passou vários anos no interior paulista, em clubes como o América, o Ituano, o Amião Barbarense e o 15 de Piracicaba, time que ele defendeu por mais de cinco temporadas. Ele jogou no 13, no Galícia, no Caxias, no Paranavaí e no Veloclube também. Encerrou a carreira pelo Bangu em 2019. O meia Elias iniciou a carreira na base do Palmeiras. Sem espaço, acabou vindo parar no Juventus e foi o ator do primeiro gol da final, uma pancada de fora da área. E depois o Elias foi para o Corinthians, onde se destacou e chegou ao futebol europeu. No Velho Continente, defendeu o Atlético de Madrid e o Sporting de Lisboa. Também conseguiu convocações para a seleção brasileira. De volta para o Brasil, passou pelo Flamengo, novamente pelo Corinthians, Atlético Mineiro e Bahia, que foi o último time dele em 2020. O camisa 9 era o Johnny, o ataque de Juventino naquela final, que veio de empréstimo do América do Rio de Janeiro. Depois da Copa Paulista, o Johnny passou pelo Rio Preto, pelo Vila Nova, Brasileiro e Maranguape, lá da terra do Chico Anísio. Também jogou pelo Monte Azul. Seu último registro foi em 2013, no Grécia, time que não é grego, mas é equatoriano. O Cadu era o camisa 10 Juventino na Copa Paulista de 2007. Ele defendeu o moleque travesso nos anos de 2007 e 2008. A formação dele foi no Santos Futebol Clube, time que o revelou. Depois de passar pelo Juventus, defendeu o Santa Cruz, o Ceará, o Criciúma, a Nético Sorocaba, o Botafogo de Ribeirão e o Inter de Santa Maria. Parou de jogar em 2011. O atacante Márcio atua no São Paulo, no Botafogo da Paraíba e no América de Rio Preto antes de chegar ao Juventus. Depois de conquistar o título de 2007, passou pelo América Mineiro, pelo futebol da China, pelo Santa Cruz, Náutico, Atlético Sorocaba e novamente pelo Santa Cruz, encerrando lá sua carreira precocemente em 2011. O zagueiro Ivan começou a final no banco de reservas, mas merece também ser lembrado por nós por ter defendido o Juventus entre 2005 e 2009. Ele foi o jogador que mais vezes atuou pelo Juventus nesse século até ser ultrapassado pelo André Dias. E foram 151 partidas vestindo a camisa de linar. Infelizmente, no entanto, nós não temos registro a respeito da continuidade da carreira dele. O técnico campeão foi Márcio Bittencourt, ex-jogador com imagem muito vinculada ao Corinthians. O Márcio também jogou pelo Juventus em 1993. Depois de conquistar o título pelo Juventus, ele rodou por muitos clubes e atualmente ele é técnico do time sub-20 do próprio Corinthians. Então é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais histórias como essa, mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol, porque a nossa missão é essa, é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender e discutir mais sobre o nosso clube do coração. Na próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam do Juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais!